Os professores das áreas científicas que mais se distinguiram no trabalho com os alunos no ano passado foram homenageados numa cerimónia que decorreu no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. A iniciativa é da Casa das Ciências, em parceria com a Universidade do Porto. Hélder Pereira, natural de Lisboa, é professor no Algarve. Especialista em Geologia, foi distinguido com o prémio Professor do Ano Casa das Ciências. Reconhece que o maior desafio, tarefa diária, aliás, é estimular o intelecto crítico dos jovens alunos. Qualquer aluno consegue seguir o livro de texto de forma mais ou menos autónoma e o desafio que eu lhes lanço permanentemente é pensarem para além do livro de texto e tentarem fazer atividades um pouquinho fora do comum e no âmbito do Clube das Ciências da Terra e do Espaço que temos na escola também é um local privilegiado para isso. Quando saímos da zona de conforto torna-se complicado por vezes seguir em frente e é um pouco isso que eu tento fazer permanentemente estimulá-los a ir para além dos limites e perceber que eles têm capacidade para se trabalharem bastante a alcançarem os objetivos que têm na vida. Esta sessão anual pretende distinguir o trabalho dos professores que mais se destacam sendo que o verdadeiro objetivo é sempre trabalhar as arestas das futuras gerações. Nós estamos a incidir essencialmente nos professores e nos professores de ciências e aí o que encontramos são professores tremendos, professores que têm uma capacidade de iniciativa e uma capacidade de adaptação às necessidades da sala de aula notáveis e o que nós temos procurado fazer é disponibilizar meios para que os professores possam partilhar entre si os melhores materiais para sensibilizar, para motivar os seus alunos, disponibilizar esses materiais e selecionar os melhores. A cerimónia, em parceria entre a Casa das Ciências e o Centro de Investigação do Mar da Universidade do Porto, decorreu no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões.